Começou hoje o prazo de entrega da declaração de imposto para pessoas jurídicas. As empresas têm até 28 de junho para informar os rendimentos à Receita Federal. Devem declarar todas as empresas, mesmo aquelas isentas do imposto de renda. Os programas para preenchimento e transmissão estão no site da Receita Federal.